Música 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 Convo bem Leva mais bom no coração Vamos nunca tindi a memoria Vamos sin albumina o quadro na boli Vamos lembrar do que sabe quem se vê Vamos muito bem Leva meu coração Vamos nunca tindi a memoria Com um sinal para mim, não vou guardar nada por mim Vamos lembrar do coração que não vive Pedra, 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 pedra Ui, me esleta, simétrica Pedra, 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 pedra Ui, me esleta, pedra, 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 pedra Trazem-me um bracinho apertó Trazem-me o sorriso, pintinha a alba E de quens could sexino, de cachantá Trazem-me umaできida, a pintar o cordu no meu Como vou vir Trazei-me um francinho apertado Trazei-me um sorriso de minha alma E um queijo bichinho que deu perto a menor Trazei-me um bocadinho pintado Pra pintar-me tudo dentro do meu Penta, 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 penta Comi-me a seca Simétrica Penta, 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 penta Terça-me um bocadinho pintado Perfeita Trazemos um bracinho a pé no Trazemos um sorriso em ti minha alma E tu fez o beijinho Trazemos um bocadinho de teta Para pintar o corpo Para o meu amor Trazemos um bracinho a pé no Trazemos um sorriso em ti minha alma E tu fez o beijinho E tu fez o beijinho Trazemos um bocadinho de teta Para pintar o corpo 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 Simétrica Simétrica Akinah E tu fez o beijinho Akinah E tu fez o beijinho O que é isso?